Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, olha nós aqui já se preparando aqui para a próxima viagem para o Nordeste Esse aqui é o meu carrinho que está comigo aí faz 6 anos O Fiat Argo, nós já fizemos 6 viagens para o Nordeste com ele Está com 67.000 km rodada E está em boas condições ainda Um carro que está inteiro ainda, dá para viajar tranquilo Eu estou fazendo aqui esse videozinho aqui, mostrando para vocês como está o carro Eu estou levando ele ali para entregar porque eu estou passando ele para frente Vou pegar um outro carro aí na troca Esse aqui está comigo já faz 6 anos Peguei ele novo, zero Rodei 67.000 km com ele Fiz 6 viagens para o Nordeste Se eu não fosse trocar agora seria a sétima viagem E eu estou levando ele para entregar ali em São Bernardo e pegar o próximo carro aí E vai ser o carro que a gente vai dar continuidade aí a nossas viagens aí para o Nordeste Beleza galerinha? O carrinho está inteiro, você pode ver aí Não tem nenhum detalhe no carro Todo inteirinho Estou dando esse aqui de entrada galera Vou pegar uma Fiat Strada Volcano Aí vou mostrar para vocês aí como que vai ser aí com o novo carro Beleza galera? Só para deixar adiantado aí o nosso preparativo Que querendo ou não está chegando o final do ano Está chegando o final do ano e a gente já vai se preparando né O outro carro também não é novo Está com 9.000 km rodado Está inteirão o outro carro Está bem melhor que esse aqui Estou trocando porque surgiu aí a oportunidade né Da gente estar adquirindo aí um carrinho mais novo Então vou dar esse aqui de entrada E pagar o resto na pedalada Beleza galera? Um abração aí Fiquem todos com Deus aí E até o próximo vídeo